O WhatsApp com a tela verde e sumiu as conversas. O que fazer? A primeira coisa que você pode tentar é vir aqui no canto superior, nos três pontinhos, e vir na parte de configurações. Após chegar em configurações, você vai procurar aqui a opção conversas. Ao clicar em conversas, você vem aqui em tamanho da fonte. E se o seu estiver em média ou grande, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, vai colocar pequeno, vai sair do WhatsApp e vai entrar novamente. Se não ficar bom, vai reiniciar o aparelho e vai entrar novamente. Mesmo assim, não deu certo, você volta, vai até as configurações do seu aparelho. Você vai encontrar aqui, configurações. E você vai procurar pelo tamanho da fonte. Em alguns aparelhos, você já vai achar aqui logo. Em outros, você vai pesquisar aqui. Na barrinha de pesquisa, você vai digitar FONTE F-O-N-T-E FONTE Vamos aguardar ele carregar aqui o sistema E alguns, já vai aparecer FONTE, TAMANHO DA FONTE Então vamos pesquisar aqui Você observa que no meu caso não apareceu. Então eu vou voltar aqui Preste bem atenção Já estou aqui nas configurações Então eu vou procurar aqui a opção TELA O meu está TELA O seu, se não tiver o nome TELA, vai ter VISOR Então vai depender aí de como está Vá aqui em TELA Ou VISOR E aqui temos a opção Avançado E mais abaixo temos TAMANHO DA FONTE Você clica em TAMANHO DA FONTE E você, observe que o meu está próximo de grande Você vai colocar aqui, para padrão OK Feito isso, volta lá no WhatsApp Reinicia o aparelho se necessário Pois, se o WhatsApp continuar do mesmo jeito Você vai reiniciar E assim que reiniciar, provavelmente ele vai funcionar Se mesmo assim não der certo Eu vou deixar na descrição um outro vídeo Agora se deu certo, deixe o seu comentário E seu like, para ajudar outras pessoas Muito obrigado Vejo você no próximo vídeo